E após um áudio pra lá de polêmico de um ministro do TCU vazar, o Randolfe Rodrigues resolveu responder ele, desabafou, abriu o coração e disse tudo o que pensa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pânico, ele não é gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, sem mais delongas, primeiro vamos checar o perfil do Randolfe Rodrigues. Em tempos de notícias não verdadeiras, é importante checar a fonte. E eu estou aqui no Twitter oficial do Randolfe Rodrigues, tem esse selinho verificado. Quando tem o selinho verificado é porque o perfil é dele mesmo. E quem quiser checar também pode procurar por arroba Randolfe AP, onde ele diz ali, líder da oposição no Senado, eleito pela Rede Sustentabilidade do Amapá, tem mestrado em políticas públicas, foi deputado estadual duas vezes. Até o momento ele conta com 847.459 seguidores no Twitter. E vamos a postagem que interessa pessoal, a mais recente aqui né, que ele colocou há 4 horas atrás, nesta data de 22 de novembro de 2022, às 10h13 da manhã, onde ele fala o seguinte, abre aspas, O golpe adoece? Perguntou. Só pode. O ministro Augusto Nardes do TCU pediu licença médica coincidentemente um dia após ter vazado áudios com falas golpistas. Nós pedimos o afastamento dele ao TCU e a convocação ao Senado. Quem ataca a democracia será responsabilizado, disse o Randolfe Rodrigues. O Randolfe Rodrigues, ele não gostou do áudio. Sim, pede pano, ele não gostou né, tanto é que ele mandou o recado ali. A postagem do Randolfe Rodrigues tem 7.013 likes até o momento, 1.237 compartilhamentos, 1.655 comentários. E você pode checar aqui no próprio perfil do Randolfe Rodrigues. Então é isso pessoal, o Randolfe Rodrigues resolveu desabafar, abriu o coração e mandou o recado para o ministro do TCU. Mas e você que assiste o vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Pode comentar e compartilhar o vídeo. Sim, pede pano. Tamo junto. Forte abraço. Cabo.